O que é o Fundeb? Decide enviar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer à Câmara dos Deputados, agora no Jornal Assembleia. A Câmara dos Deputados, agora no Jornal Assembleia. Boa noite. Os parlamentares aprovaram na sessão de hoje um projeto do Executivo que cria o programa para superação da extrema pobreza infantil. Também foi aprovado empréstimo para o projeto São José. Confira como foi o dia de votação no plenário 13 de maio. Entre os projetos de lei encaminhados pelo Executivo está o que cria o programa para superação da extrema pobreza infantil. Segundo o líder do governo na Assembleia, deputado Evandro Leitão, o objetivo é assegurar o bem-estar físico, emocional e cognitivo de crianças vulneráveis. Esse programa tem como objetivo a superação da extrema pobreza infantil no estado do Ceará. Portanto, através das ações, através das diversas ações e, sobretudo, com os recursos oriundos do Fundo de Combate à Extrema Pobreza, que é o FECOP. Esse projeto de lei recebeu três emendas de plenário, entre elas, uma de autoria do deputado Roberto Mesquita. O parlamentar propõe a criação de um comitê de governança intersecretarias. Nós vamos fazer o seguinte, esse cartão será administrado por três secretarias. Quais seriam? Educação, que tem capilaridade, inclusive, para identificar as crianças que estão com dificuldade. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e a Secretaria de Justiça, que trata com pessoas que estão fora da lei, que estão excluídas do convívio social. Outro projeto de lei encaminhado pelo governo diz respeito ao passe livre dos acompanhantes de pessoas com deficiência. O projeto modifica a lei atual, que já concede o benefício aos acompanhantes de portadores de hemofilia. A mensagem do Executivo recebeu uma emenda de plenário de autoria do deputado Renato Roseno, que propõe a extensão do benefício aos acompanhantes de pessoas com HIV AIDS. É uma luta antiga da população que vive com HIV AIDS, que tem que se deslocar com frequência ao atendimento. Portanto, é uma forma, inclusive, de garantir o atendimento, permitir a essas pessoas o direito à saúde. Mais três projetos de lei de autoria do Executivo foram aprovados. Um que altera a denominação da Companhia de Integração Portuária do Ceará, Ceará Portos, para Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Outra matéria se refere à contratação de operação de crédito de 150 milhões de dólares, junto ao BIRD, para financiamento do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável, o Projeto São José. O terceiro autoriza a criação de crédito especial para a empresa de tecnologia da informação do Ceará. Ainda na sessão desta quinta-feira, foram aprovados dez projetos de lei apresentados por deputados. Entre eles, um de autoria do deputado Ferreira Aragão, que institui a Semana da Literatura Cearense. A Semana Cultural, que será toda a primeira semana de maio de cada ano, escritores cearenses com exposições, com levar o material para a rede pública, ministrar isso, enaltecer e valorizar. O objetivo é isso, chamar a atenção para o que é bom no Ceará. Na mesma sessão, foram apreciados 132 requerimentos apresentados por parlamentares. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa realizou audiência pública na tarde de hoje para debater a PEC que propõe que o Fundeb se torne um fundo permanente para a educação básica. Hoje o fundo está previsto até 2020. Defensores do Fortalecimento da Educação no Estado do Ceará lotaram o auditório localizado no anexo 2 da Assembleia Legislativa. O tema central da audiência pública foi a proposta de emenda à Constituição que torna o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, permanente. Hoje o fundo está previsto apenas até 2020. Queremos um novo Fundeb permanente, com novos recursos, revigorado para garantir a maior valorização dos profissionais da educação e garantir também que as escolas possam funcionar com mais qualidade. A audiência pública foi proposta pela presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputada doutora Silvana. De acordo com a parlamentar, é necessário que todos os deputados estaduais se mobilizem para pressionar a bancada federal cearense com o intuito de aprovar a PEC nº 1515 e ainda ampliar o percentual destinado ao fundo. Nós vamos formular um requerimento a ser feito em nome da nossa Comissão de Educação, solicitando que esse Fundeb, PAS, Fundeb, seja 30% de repasse da União, que seja um repasse fixo, porque o que está acontecendo agora, como é flutuante, o gestor fica meio sem ter como programar as suas despesas. O discurso da Secretaria de Educação do Estado, além de fortalecer a aprovação da PEC, solicita um aporte financeiro maior ao denominado novo Fundeb. Segundo ele, os recursos do atual fundo, destinados ao Ceará, não custeiam mais que 50% dos gastos com a educação no Estado. Ao longo do tempo, novas demandas com a educação mais inclusiva, o Fundeb não consegue mais custear a educação, nem do Ceará, nem do mais do Estado do Brasil. Hoje, aqui no Estado do Ceará, nós temos que 50% do nosso investimento, custeia e folha, o Fundeb consegue pagar. Os demais investimentos acontecem com outras fontes orçamentárias e outros do Estado. O representante da Comissão Especial, que analisa a proposta em tramitação na Câmara dos Deputados, afirmou durante a audiência pública que a PEC está em fase de aperfeiçoamento, recebendo as sugestões dos atores que militam em prol da educação no país. Já estamos muito próximos de amadurecer a ideia de um projeto que acrescente a proposta que está tramitando as ideias que vêm sendo trazidas dos professores, dos gestores municipais. Certamente, entraremos no ano que vem com uma discussão política bem mais, digamos, intensa em torno dessa questão. O plenário da Câmara dos Deputados deixou para 2020 a proibição das coligações entre partidos nas eleições para deputados e vereadores. Os parlamentares cearenses comentaram a decisão. A votação em primeiro turno da proposta de emenda constitucional, que trata do fim das coligações, obteve 348 votos a favor e 87 contrários. Mas, à medida que ainda vai para a votação no segundo turno da Câmara dos Deputados, só deve valer para as eleições de 2020. Atualmente, mesmo os partidos com ideologias diferentes podem se coligar. O objetivo é reunir o maior número de votos para a chapa, já que as cadeiras do Legislativo são distribuídas de acordo com o número de votos obtidos por cada candidato. Mas a nova proposta acaba com isso, embora possibilite a criação de federações de legendas que tenham afinidades ideológicas. Uma vez unidas, as siglas serão obrigadas a permanecer juntas durante todo o mandato. Para o deputado Eumano Freitas, esse fator limitador deve impedir que partidos com pensamentos diferentes se tornem aliados. Mesmo assim, o parlamentar não concorda com essa possibilidade. Não é razoável um partido de direita estar coligado com um partido de esquerda e vice-versa. É ruim quando o cidadão vota em um deputado de determinada ideologia. Ele acaba ajudando a eleger um deputado de ideologia oposta. Isso não é razoável com o voto do eleitor. E eu sou favorável que nós não tenhamos coligação nenhuma. Os partidos se organizam, eles reúnem seus candidatos, que têm identidade com seu partido, e eles se apresentam para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia, ou na Câmara dos Deputados. O deputado Renato Roseno acredita que a proposta pode prejudicar os partidos pequenos. Mas, mesmo assim, ressalta que a medida é necessária para colocar o sistema em ordem. O parlamentar destacou que a formação de coligações tem trazido sérios prejuízos para o país. Com relação à criação de federações de legendas que tenham ideologias semelhantes, Renato Roseno disse que a medida não traz nenhum prejuízo para o sistema político do país. Nós precisamos melhorar o sistema. Aqueles partidos que têm identidade programática e ideológica, que têm enraizamento social nas lutas reais do povo, Eles vão, obviamente, manter a sua identidade e vão conseguir se firmar. O que é muito, muito importante é acabar com a coligação com um mercado de apoios, muitas vezes nada nobres, muitas vezes até ilícitos, que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Acompanhe agora os assuntos que pautaram os pronunciamentos na sessão plenária de hoje. O deputado Roberto Mesquita, do PSD, denunciou os rombos realizados nos fundos de previdência municipais. De acordo com o parlamentar, prefeitos têm retirado os recursos oriundos da contribuição dos servidores municipais para outros fins, sem realizar a devida reposição. Ele cobrou fiscalização do Ministério Público. A deputada Raquel Marques, do PT, lamentou a liminar que permite que profissionais da psicologia ofereçam terapia de reversão sexual. A parlamentar também manifestou apoio ao Conselho Regional de Psicologia, que considera liminar um retrocesso sem precedentes. Segundo a parlamentar, o tratamento é proibido pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1999. O deputado Ferreira Aragão, do PDT, alertou sobre a evolução do narcotráfico no Brasil. Para o parlamentar, as facções criminosas estão ditando leis no país. Ele acredita que não haverá solução para a violência crescente sem a intervenção das Forças Armadas. A deputada doutora Silvana, do PMDB, lamentou a não conclusão da reforma política na Câmara dos Deputados. Segundo a parlamentar, a falta de consenso em relação à proposta revela a real intenção dos parlamentares federais, que na contramão da vontade popular, agem usando as regras atuais para se beneficiarem nas eleições de 2018. O deputado doutor Santana, do PT, falou do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Para o deputado, os deficientes precisam do apoio da sociedade e do governo para que seus direitos sejam respeitados e as políticas públicas funcionem para que suas limitações sejam mínimas ou inexistentes. A deputada Fernanda Pessoa, do PR, cobrou o funcionamento pleno das instituições e, mais especificamente, do judiciário. De acordo com ela, é necessária uma reavaliação orçamentária per capita do Tribunal de Justiça do Ceará, assim como uma reformulação de suas comarcas. A seguir, parlamentares cearenses avaliam a decisão do Supremo Tribunal Federal de enviar a segunda denúncia contra Temer à Câmara dos Deputados. E tramita na Assembleia projeto de lei que institui no calendário de eventos do Ceará o Dia Estadual de Luta das Pessoas com Deficiência. O governo do Ceará segue investindo em segurança pública por todo o Estado. 329 novas viaturas modernas e equipadas com tecnologia de comunicação via satélite. Um investimento de mais de 28 milhões para reforçar a segurança em Fortaleza e no interior. É a maior entrega de viaturas da história. Levar segurança para todo o Estado. Esse é o compromisso do governo do Ceará. Governo do Ceará. Novas ideias. Novas conquistas. O Departamento de Comunicação Social da Assembleia Legislativa do Ceará, além de TV, rádio e presença nas redes sociais, publica todo mês o jornal AL Notícias e a cada três meses a revista Plenário. O jornal traz informações sobre o cotidiano da Assembleia, com notícias sobre a atuação parlamentar, sobre o trabalho das comissões e assuntos de interesse da população. Já a revista, além de registros da atividade parlamentar, aborda temas que marcam o Ceará do nosso tempo. São artigos, estudos e reportagens sobre turismo, economia, cultura, meio ambiente, educação, saúde, combate às drogas, responsabilidade social e tantos outros temas. Presente, futuro e passado, em textos ricos de informações e imagens que falam por si mesmas. Assembleia Legislativa do Ceará, comunicação em dia com o povo cearense. A maioria do Supremo Tribunal Federal decidiu enviar a segunda denúncia contra Temer à Câmara dos Deputados. Apenas o ministro Gilmar Mendes votou a favor da defesa do presidente. O assunto repercutiu entre os deputados estaduais. Sete integrantes da corte, inclusive o ministro Edson Fachin, rejeitaram o pedido da defesa de Temer de devolver o caso à Procuradoria-Geral da República. O ministro Gilmar Mendes foi o único a votar contra o envio da denúncia à Câmara dos Deputados. Michel Temer é acusado de obstrução de justiça e participação em organização criminosa. A defesa pediu que a denúncia ficasse paralisada até que as investigações sobre o novo áudio da JBS fossem encerradas. Mas a maioria dos ministros negou esse pedido por considerar que há provas suficientes contra o atual presidente, mesmo que os áudios sejam excluídos do processo. O deputado doutor Carlos Felipe, do PCdoB, acredita que o STF não poderia tomar decisão diferente diante dos últimos fatos envolvendo Temer. Diante daquelas denúncias, diante daqueles áudios, diante daquelas gravações, diante daqueles vídeos, diante daquelas impressões digitais no dinheiro, eu acho que o Supremo não poderia tomar outro caminho que não fosse esse. Mas, infelizmente, o Congresso Nacional dificilmente aceitará essa denúncia. A deputada doutora Silvana, do PMDB, apesar de ser correligionária de Michel Temer, defende que o presidente seja investigado. Mas a parlamentar criticou a Câmara dos Deputados, que, segundo ela, tem se posicionado a favor de Temer. Eu entendo que para a Câmara dos Deputados é mesmo que nada. Eu estou com vergonha da Câmara. O povo está com vergonha. A votação da reforma política está bem clara. Eles estão com medo de não votar e, por isso, votaram daquele jeito. E vão proteger Michel Temer de novo. Tramita na Assembleia Legislativa, projeto de lei que quer instituir, no calendário de eventos do Estado do Ceará, o Dia Estadual de Luta das Pessoas com Deficiência. A iniciativa é da deputada Aderlânia Noronha. O projeto de lei de autoria da deputada Aderlânia Noronha pretende instituir o Dia Estadual de Luta das Pessoas com Deficiência para o dia 21 de setembro. Segundo a parlamentar, a iniciativa vai servir para que a sociedade discuta ainda mais sobre as questões relacionadas à inclusão social dessas pessoas. Até mesmo para que eles sejam mais respeitados, sejam mais vistos, que as pessoas enxerguem, seja numa fila de banco, numa fila de pegar ônibus, numa fila de escola, numa passagem de pedestre. Então, o meu objetivo é que essas pessoas com deficiência, seja qual tipo for a deficiência, sejam mais respeitados por toda a população. Atualmente, cerca de 24% da população brasileira tem algum tipo de limitação. Para o presidente da Associação dos Deficientes Motores do Ceará, o projeto de lei vai reforçar o Dia Nacional das Pessoas com Deficiência, que foi criado em 1982. Ele explicou ainda quais são as principais lutas que a categoria vem enfrentando nos últimos anos. É importante a gente ver a questão do direito ao trabalho, das cotas que estão sendo colocadas, e que elas sejam praticadas pelas empresas, mas não podemos colocar uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho se ele não tem saúde, se ele não tem educação, se ele não tem uma habitação, se ele não tem um transporte, enfim. Todos os direitos sociais complementam um ao outro. Essa empresa tem cerca de 2 mil funcionários, sendo que 60 são pessoas com algum tipo de deficiência. De acordo com a analista de RH do local, todas as vagas ofertadas pela instituição podem ser preenchidas por deficientes, caso ele se encaixe nos requisitos para o cargo. Eles recebem como candidato normal, estão fazendo esse processo seletivo, claro, vamos vendo a limitação dessa pessoa e adequando de acordo com as competências delas. A nossa empresa não só cumpre cota, mas ela acredita que essas pessoas devem estar inseridas no mercado de trabalho e acredita no potencial delas. A Dalto é um desses colaboradores. O auxiliar de logística sofreu um acidente de moto há 10 anos e perdeu uma parte dos movimentos do braço esquerdo. Para ele, o projeto de lei é mais uma conquista para os deficientes físicos. Ele contou ainda que com a deficiência, ficou até mais fácil de arrumar emprego. Há muito tempo atrás não existia essa facilidade, essas prioridades, né? Então será mais um avanço para as pessoas portadoras de deficiência. No próximo bloco, Banco Central eleva a projeção de crescimento da economia para este ano. E no Dia Mundial do Alzheimer, especialistas dão dicas para o convívio e a prevenção da doença. A Prefeitura de Fortaleza traz a oportunidade para ficar em dia com o IPTU, ISSQN e ITBI. É o Refis. Até 30 de novembro você pode regularizar sua situação com descontos de até 100% sobre juros e multas. Procure o dos postos de atendimento. Aproveite essa oportunidade. Regularize agora. Não haverá oportunidade como essa até 2021. Prefeitura de Fortaleza. Em 2007 foi criada a Rádio FM Assembleia com a missão de levar ao público, ao vivo, as atividades do Legislativo Estadual. Iniciativa em prol da transparência da atividade parlamentar com a transmissão dos debates no plenário e nas comissões, em pauta, assuntos de interesse da sociedade. A FM Assembleia também dispõe ao público uma programação educativa com horários destinados à cultura, jornalismo, cotidiano, qualidade de vida, cidadania e memória. Desde sua fundação, a FM Assembleia foi honrada por três vezes com o Prêmio Gandhi na categoria Rádio Jornalismo, pelo estímulo a uma cultura de paz através da comunicação. Nesta Rádio FM Assembleia 96,7, com você no centro das discussões. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Relatório divulgado hoje pelo Banco Central eleva a projeção de crescimento da economia de 0,5 para 0,7% este ano. Os parlamentares aqui na Assembleia avaliaram os números. A expectativa do Banco Central para a expansão do produto interno bruto foi reajustada de 0,5% em julho para 0,7% neste mês de setembro de acordo com o relatório de inflação divulgado nesta quinta-feira. Na revisão da estimativa, o crescimento do PIB é puxado pelo setor agropecuário que teve a projeção de alta passando de 9,6% para 12,1%. O setor de serviços apresenta uma leve alta de 0,1%. Já a atividade industrial, segundo o BC, passou de crescimento de 0,3% para um recuo de 0,6%. Para o deputado doutor Santana, os números poderiam ser melhores caso as medidas da equipe econômica do governo focassem na geração de emprego. Esse resultado, ele é uma previsão que o governo faz com o objetivo de criar uma pauta positiva. Não sei se se concretiza, nós precisamos esperar que a economia reaja de forma mais positiva. O que existe atualmente, ele não dá a entender, do ponto de vista dos economistas imparciais, que a crise foi superada. E o Temer, na verdade, ele quer vender uma pauta positiva para recuperar a sua imagem. O Banco Central também espera uma inflação menor neste ano. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, foi revisada de 3,8% em julho para 3,2% nesta quinta-feira. O deputado Daniel Oliveira ressalta os resultados obtidos na área econômica, que apontam, segundo o parlamentar, para a retomada do crescimento do país. Nós já conseguimos aí visualizar uma melhora no PIB do Brasil. Os anos de recessão ficaram para trás. Isso demonstra aí fortalecimento do país. É importante utilizarmos esse momento para fortalecer a nossa economia, geração de emprego, de renda, que é o principal para o cidadão brasileiro. E aproveitar um momento onde a política pode se fortalecer e fazer com que a crise política que é existente no país não interfira na crise econômica. Hoje é o Dia Mundial do Alzheimer. Uma doença que muda a vida do paciente e dos familiares. Veja na reportagem o relato do convívio com a doença e dicas sobre como prevenir o Alzheimer. Fernando trancou a faculdade, largou o emprego e abdicou das atividades com os amigos para cuidar da avó Nilva, que teve Alzheimer há alguns anos. Mesmo após a avó ter falecido, Fernando escreveu um livro para contar sobre as histórias que viveu com a matriarca da família e hoje em dia ainda dar palestras sobre o assunto para trocar experiências com outras pessoas. Eu sei que eu estive ao lado dela sempre que ela precisou de alguém. Não só para viver os sorrisos e esses momentos, mas a principal lição de vida que eu conquistei nessa experiência que foi realmente entender que os momentos difíceis fazem parte da superação. Ter a memória daquelas vezes em que ela precisou de alguém e eu estava ao lado dela. E é isso que eu encaro como missão cumprida. Assim como o Fernando, a Associação Brasileira de Alzheimer também se dedica a prestar apoio a pessoas que convivem com a doença. A Abras conta com dois grupos de apoio informativo com foco em mostrar para as pessoas como cuidar de um paciente com a demência. Atualmente, quatro hospitais aqui em Fortaleza prestam assistência a pacientes com Alzheimer. O César Caos, Hospital das Clínicas, Hospital Mental de Messejana e o Hospital Geral de Fortaleza. Mas mesmo assim, as conquistas da categoria ainda são poucas. Já as lutas... Nós temos um sonho, que é o Plano Nacional de Demência. Esse plano abrange todo o cuidado, em todos os aspectos, né? De ter um espaço, esse espaço que possa receber o familiar, o cuidador e a pessoa com demência e que ela possa ter a sua assistência integral. E o atendimento multidisciplinar, que é o acompanhamento com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga. Estima-se que hoje, cerca de 50 milhões de pessoas vivam com Alzheimer ou algum outro tipo de demência no mundo. A cada três segundos, alguém desenvolve a doença. E isso deve aumentar. A expectativa é de que em 2050, mais de 130 milhões de pessoas tenham Alzheimer, caso não sejam implementadas estratégias de redução de risco. Essa geriatra explica como cuidar de uma pessoa que já tem a doença e como evitar o mal do esquecimento. Ela precisa ser cuidada da sua parte física, da sua parte mental, da sua parte social, espiritual. Uma equipe multidisciplinar associada e todos os outros quesitos com equipe multidisciplinar pode nos oferecer. Mais notícias no Jornal Primeiro Expediente, às 8h20 da manhã. Uma boa noite para você. Legenda Adriana Zanotto